O acaso vai dizer se você vem amor, nem mesmo a deusa vai revelar O acaso vai dizer se você vem amor, nem mesmo você pode confirmar O amor é dessas coisas que é como gangoa Um dia se vai no outro, num dia sou anjo voando no outro asa caída Só a deusa pode julgar, só a deusa pode culpar, jogar-te fora da vida Eu só posso dizer machuca Só a deusa pode culpar, jogar-te fora da vida Eu só posso dizer machuca Não dá mais Pra aguentar o nó Que você me amarrou quando estava de saída Sua ausência só é maior que as suas mentiras Sua ausência só é menor que as suas mentiras Sua ausência só é menor que as suas mentiras Sua ausência só é menor que as mentiras Das suas ausências Sua ausência só é menor que duas mentiras Sua ausência só é menor que sua mentira Sua ausência só é menor que a sua mentira